Tiago, boa noite. Mais um resultado ruim dentro do Campeonato Brasileiro, o empate dentro de casa. Hoje o Grêmio iguala a sua pior campanha dentro da competição, lá em 1998. Mas, além do desempenho técnico que ainda não apareceu e você procura a melhoria, hoje nós vimos um time, pelo menos de longe, emocionalmente afetado. Vi de Matheus Henrique, que inclusive confirmou isso depois do jogo, ao pedir desculpas para você por conta do incidente no primeiro tempo. O que há com o Grêmio e por que emocionalmente esse time hoje está tão afetado e não consegue dar uma resposta técnica dentro de campo? Boa noite, Matheus. Prazer em poder falar com você e principalmente com todo o torcedor gremista. Diferente da tua consideração, eu gostaria de passar para o nosso torcedor uma mensagem de confiança, porque respeitosamente eu discordo da tua opinião. A gente fez uma atuação hoje muito consistente, uma atuação tecnicamente muito boa. Uma equipe do Santos é uma equipe competitiva, uma equipe que vem numa vitória importante contra o São Paulo, no clássico local lá, onde nós conseguimos finalizar muito mais com o adversário, criamos chances claríssimas de gol, neutralizamos o adversário praticamente todo o tempo. Então essa mensagem para o nosso torcedor, que ele acredite que toda a equipe passa por um momento de instabilidade, de dificuldade dos resultados, mas hoje merecidamente nós deveríamos ter vencido o jogo. Porque criamos muito mais, tivemos volume de jogo, trabalhamos pelos dois lados do campo, tivemos finalizações de dentro da área, de fora da área. Então a gente fez uma atuação consistente. Infelizmente a bola não entrou caprichosamente em alguns momentos, onde a gente poderia ter sido um pouquinho mais assertivo. Não vejo nenhum desequilíbrio emocional também, até porque são situações do jogo, a discussão, o debate entre homens que querem ganhar, que representam o Grêmio e querem dar o seu sangue pela instituição e que estão buscando resultado a todo custo. Faz parte. O Matheus, nós conversamos no intervalo ainda, o Matheus se desculpou, a gente trocou uma ideia ali e vida que segue, não tem nada demais em relação a isso. Temos que focar nas coisas boas, produzimos muito bem durante o jogo lá, os jogadores que entraram acabaram encaixando a nossa equipe. Agora é dar continuidade, dar consistência, dar tranquilidade para a equipe, buscar o resultado que ele vai vir. O torcedor pode ter certeza que ele vai vir, um resultado positivo. Nós vamos atravessar esse momento e voltar aí a nossa rotina de bons jogos e bons resultados. Thiago, boa noite. Queria que você falasse sobre essas modificações no time. o Chapecó e o Paulo Vítor nem sequer foi relacionado, o Vítor Bobsen e até o Léo Pereira, e deixando o Luiz Fernando de fora. São jogadores que até vinham sendo contestados pelo torcedor, e a que ponto pesou a opinião do torcedor, e o momento técnico desses jogadores que ganharam oportunidade nesta noite. Obrigado. Boa noite, César. Primeiro eu quero me desculpar contigo pela última entrevista, porque eu descobri mesmo que tu foi goleiro, cara. Temos amigos em comum aí, então já vi até registro fotográfico aí de tu atacando, então tu tá, tá, tá. Tem propriedade para falar sobre a profissão aí. Mas eu continuo discordando de ti sobre aquela avaliação. Eu posso só abrir um parênteses? Claro, pois não. Até eu acabei falando no ar, e eu sei que você passou uma semana difícil com questões familiares, ausente de duas, dois, três dias aí treinando, e até conversando com a assessoria de imprensa do Grêmio, eu também acabei entendendo o teu lado. Então só para deixar claro, para não achar que eu fiquei magoado ou algo do gênero. Eu entendo também, apesar dos torcedores não terem noção, mas tem que ser humano do outro lado, né? Então eu não penso que jogador, técnico é uma máquina. Então eu também aceito as desculpas sem problema nenhum. Valeu, César. Obrigado, cara. Sobre a consideração em relação aos atletas que entraram, os atletas entraram muito bem no jogo. O Bob Sim, ele vinha treinando já bem, ele vinha entrando em alguns jogos na sequência, antes de ter essa oportunidade como titular. Não só no esporte, mas também no jogo contra o Brasilense, anteriormente ele tinha entrado bem. É um jogador técnico que tem qualidade de passe, tem confirmado o potencial aí, de um jogador que já foi selecionável, já foi de seleção brasileira de categorias de base. Então é uma grata, uma grata, não diria surpresa, mas um grato momento, que a gente tem que valorizar o processo de formação do clube e dar esse tipo de oportunidade. O Léo jogou alguns jogos importantes, inclusive a final do Campeonato Gaúcho. Já tinha passado por jogos difíceis. É um jogador de muito comprometimento com as determinações táticas. É um jogador que tem velocidade, é um jogador que ataca a última linha. Então a gente imaginou uma troca nesse sentido, para dar uma renovada no setor, dar um descanso. Ter o Luiz Fernando como opção também, para dentro do próprio jogo, porque é um jogador que também estava voltando no melhor ritmo após o Covid, tinha feito boas atuações anteriormente, agora a gente está tentando retomar a própria qualidade, a própria preparação ideal dele para crescer 100%. E o Paulo Vítor é uma decisão consensual, que a gente acabou tomando até em função do momento, das circunstâncias. A gente tem muita preocupação com o ser humano, principalmente o Paulo é um cara que merece todo o carinho, respeito da instituição, o meu respeito. Sempre foi muito homem com a gente, sempre teve uma postura exemplar. Mas o momento a gente sabe também que às vezes é de dar uma refrescada, dar uma aliviada na cabeça, principalmente oportunizar o Chapecó também, que é um goleiro que vem treinando muito bem. Então, questões básicas e muito feliz com os caras que entraram, porque deram uma resposta positiva. Thiago, a gente percebeu, claro, que o Grêmio evoluiu dos últimos jogos para cá, mas em determinado momento do jogo, as mudanças do Fernando Diniz, elas colocaram o Santos dentro do campo do Grêmio. E você acabou, depois do Douglas Costa, você só foi mexer no Grêmio de novo, já tinha 42 minutos ali quando entraram o Jean-Pierre e o Ricardinho. Você não imagina que poderia ter feito mudança antes e se tivesse feito essa mudança antes, poderia, de repente, alcançar algo melhor e não deixar o Santos tanto dentro do campo do Grêmio como a culpa ficando no segundo tempo? Olha, o Santos não teve um volume de finalizações. O Santos finalizou sete bolas o jogo todo. E o segundo gol do Santos, ele sai de um chute lá de fora da área, porque o Santos não conseguia pisar na nossa área. Estava muito bem consolidada a nossa organização defensiva, o time estava encaixado. Não tinha uma razão muito clara para fazer uma mudança naquele momento. O time estava encaixado, estava tendo boas transições, estava saindo de trás. A gente teve um número enorme de roubadas de bola no campo ofensivo também. A hora que recuperamos a posse, tentamos jogar. Tanto que o Santos tem se notabilizado por uma equipe de muita posse, que supera todos os adversários no volume de jogo. E nós hoje equilibramos. Na nossa estatística aqui do departamento foi 50-50. E nós com muito mais finalizações, 17 bolas finalizadas, mais de 20 cruzamentos para a área. Então não tinha uma razão clara para fazer uma mudança naquele momento. A partir do gol, a gente procura, lógico, dar uma reenergizada na equipe. Abrimos um pouquinho mais, colocamos o gel. O Ricardinho jogador mais inteiro fisicamente para tentar também buscar essa bola de velocidade. Mas a equipe estava muito bem encaixada. Eu tenho a prerrogativa de fazer até cinco substituições. Então não necessariamente a gente precisa fazer a cinco todo jogo. E naquele momento me pareceu mais sólido manter a equipe da maneira que estava. Thiago, boa noite. Você falou aí do time estar encaixado, de ter gostado da produção da equipe, de ter oxigenado o time, digamos assim, com a entrada do Léo, do Bob Sim pelo meio. Mas o fato é que o Grêmio de novo não ganha. E já são quatro, cinco jogos aí sem vencer. Hoje fez gols, mas acabou sofrendo lá atrás. Até que ponto preocupa essa questão de da pouquinho olha a tabela, produziu bem, mas tem um ponto, está lá atrás. Está na zona do rebaixamento. Ah, são três, quatro rodadas. Tem jogos atrasados, ok. Mas até que ponto isso preocupa, porque acaba afetando até, quem sabe, o aspecto psicológico. E o Matheus Henrique utilizou isso, inclusive, quando ele fez o pedido de desculpas para ti no pós-jogo, dizendo que o momento de não estar vencendo, às vezes, atrapalha também na hora de raciocinar. Obrigado. É, me parece natural, assim, uma reação que nem a do Matheus, né, como outros atletas que estão indignados porque não são atletas acostumados a não ganhar. Mas é um momento de transição, um momento de instabilidade, que a gente tem que tentar primeiro jogar bem. Lógico que o resultado é fundamental. O Grêmio não pode estar numa condição de zona de rebaixamento. A gente tem plena consciência disso, mesmo tendo alguns jogos ainda serem jogados em comparação com adversários da competição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que valorizar o que foi construído durante o jogo, valorizar que estamos evoluindo, estamos melhorando. E é uma questão de aproveitamento. Tivemos um pouquinho mais de aproveitamento com esse nível de performance nos próximos jogos, a tendência é que consigamos buscar resultados. Então, eu quero realmente ratificar essa mensagem positiva ao nosso torcedor, que o torcedor possa ter a confiança que temos um grupo competitivo, um grupo de qualidade, jogadores que vestem a camisa, que trabalham muito, e que com o passar dos jogos a gente vai voltar a vencer, com certeza, principalmente, além de jogar bem, buscar esses resultados que são importantes para a instituição. Tiago, o Grêmio vinha numa sequência muito boa até o final do Galchão e depois acabou tendo essa queda de produção e coincidiu com alguns casos de Covid de jogadores e também por parte da comissão técnica. Na coletiva ontem, o Racinha acabou dizendo que isso não serve como desculpa, como justificativa para o mau desempenho. Mas a tua opinião, o que que essa sequência de casos de Covid em jogadores e também da comissão técnica por não estar comandando os jogadores no dia a dia, o que isso influenciou para o Grêmio ter essa queda de rendimento ou também se não influenciou essa questão? Houve uma quebra de continuidade no processo de trabalho, porque além dos atletas que saíram, que ficaram afastados em torno de 12 dias do trabalho, eu fiquei afastado, os assistentes, o Evandro, o Kelly também ficaram afastados, depois outros membros do nosso staff, departamentos aí que são adjacentes e que trabalham diretamente com os atletas também foram afastados, então somos todos seres humanos que sofremos com as mazelas dessa doença que é terrível e eu vivi um caso familiar terrível na família nesses dias, um abraço, aproveitar o Pordano e mandar um abraço para meus familiares, perdemos um ente muito querido de 36 anos e é um momento muito duro de conseguir retomar o ritmo do trabalho, conseguir retomar a continuidade que nós vimos tendo até aquela final do Campeonato Gaúcho, uma equipe que vinha muito mobilizada, muito consistente, muito equilibrada e naquele momento houve uma quebra no processo e a retomada a gente demorou um pouco, está demorando um pouquinho a conseguir ajustar de novo, não só a carga física, a carga técnica, tática, conteúdos, um pouquinho mais de sorte também em alguns momentos de resultado, a bola bater na trava e entrar em vez de bater na trava e sair, que fazem parte infelizmente dessa transição, então temos que agora valorizar o esforço dos atletas, valorizar o que eles fizeram no campo hoje, que deram uma resposta imediata para mim e para todo o torcedor e com certeza ter a confiança que vamos buscar resultados mais importantes mais para frente. Tiago, boa noite. Um dos grandes pilares históricos do Grêmio é o seu sistema defensivo e o Grêmio nesses quatro primeiros jogos sofreu sete gols, como você avalia nesse momento a tua defesa, esse sistema defensivo do Grêmio que tem tomado alguns gols nesses primeiros jogos e já emendando uma outra, o torcedor gremista tem falado muito no Darlan, como é que você pensa a utilização desse jogador? Os gols são inegáveis, estatisticamente realmente sofremos bastante, mas penso que das partidas que atuamos, defensivamente fomos muito bem hoje, tivemos uma dificuldade de aproveitamento, o Santos chegou no nosso gol, acho que três vezes todo jogo, um chute de fora da área do Marinho, o lance do primeiro tempo no gol e talvez mais um chute para fora do Marinho dentro da área, tirando isso, neutralizamos uma equipe que é muito ofensiva, praticamente o tempo todo, marcamos no campo de defesa do Santos, no nosso campo de ataque, recuperamos muita bola, competimos, em alguns momentos as coisas vão acontecer de maneira contrária, às vezes a bola vai entrar, vai nos dificultar o trabalho, mas fomos consistentes hoje, não dá para negar isso, porque enfrentamos uma equipe que tem capacidade técnica e nós a maior parte do tempo neutralizamos bem eles, mas temos que logicamente evoluir, ter um aproveitamento melhor também, sofrer menos gols, faz parte. Sobre o Darlan, ele é um atleta que está totalmente integrado aos nossos planos, teve Covid também, ficou afastado um tempo, está voltando, tem qualidade técnica para ser um jogador organizador de jogo também, tem toda a nossa confiança e provavelmente também vai ter oportunidades futuramente. Thiago, eu quero que você analise, por favor, o outro setor da equipe, ao contrário do Jairo, para você analisar o ataque. Hoje, claro, o Grêmio fez dois gols, mas o Diego Souza, que vinha tendo uma sequência excelente ao longo do ano, voltou a marcar hoje, só no quarto jogo do Campeonato Brasileiro. O Ferreira, não sei se você concorda comigo, mas não vem bem, não tem sido aquele jogador decisivo que foi, por exemplo, no Campeonato Gaúcho. E você ainda não achou o jogador, pelo menos nas escalações, o jogador ideal ou titular, penso assim, ali pela direita. O que está acontecendo? Por que você ainda não encontrou a melhor forma do ataque do Grêmio? É questão individual? É o meio campo que não vem produzindo? Hoje você tentou ali no meio, Bob Sim. O que tem acontecido que o ataque do Grêmio tem encontrado dificuldades também, Thiago? Olha, eu não posso dizer que o nosso ataque não trabalhou bem hoje, até porque finalizamos 17 bolas, tivemos mais de 20 cruzamentos para a área, jogadas que passaram pelo nosso meio campo, que conseguiu pisar na área também, fazer a bola estourar pela lateral do campo ou por dentro. o Ferreira, para mim, fez uma atuação boa, faltou o aproveitamento de uma chance ou outra, sabe, que poderia ter matado o jogo realmente, o primeiro lance do segundo tempo, mas faz parte, né, um atacante que tem um para um, que tem desequilíbrio, tem qualidade, foi muito importante no Camargo Gaúcho e continua sendo muito importante para nós. Então, a partir de agora, é nós darmos continuidade, sabe, eu vi hoje uma atuação consistente, eu vi uma atuação equilibrada, vi uma atuação que os jogadores tiveram a maior parte do tempo, né, a superioridade sobre o adversário. Como eu disse anteriormente, é dar confiança porque os resultados vão aparecer. Os jogadores estão fazendo por merecer, fizemos um jogo hoje que merecíamos a vitória, mas futebol tem essas coisas, temos que estar preparados e principalmente passar essa instabilidade agora, jogando bem e depois, naturalmente, buscando um resultado positivo. Boa noite, Thiago. Thiago, eu concordo contigo, eu acho que o Grêmio teve uma boa partida, foi bem consistente mesmo, correu poucos riscos, né, no primeiro tempo só teve o gol, só o gol, né, mas você vê aquele lance do Marinho que o Rafinha chegar bem e depois aquele chute de fora da área do Marinho que acabou acontecendo o gol. Foi uma boa atuação, tudo bem, mas a tabela mostra que o Grêmio se sente incomodado com isso. Como é que vai se separar essa boa atuação de hoje com o momento ruim da tabela e esses próximos jogos que vêm pela frente? É principalmente focar no desempenho, focar no desempenho. O resultado final é algo que a gente não controla, não é palpável. Tu tem que te esforçar ao máximo para merecer ganhar e nós estamos nos esforçando, os atletas se esforçaram hoje, trabalharam bem, jogaram bem e mereciam vencer a partida, mas o futebol tem essas circunstâncias que muitas vezes o futebol, o resultado foge até o controle. Mas eu acredito que quanto mais vezes nós jogamos bem, mais vezes nós estamos próximos de vencer. Então, o primeiro de tudo é manter a performance alta, manter o... A tendência com o passar dos jogos é que a gente volte a vencer, volte a encarar uma sequência de bons resultados e normalizar a situação que nesse momento é ruim sim de tabela, é de um pouco de instabilidade em função dos últimos resultados, mas é confiança acima de tudo para que possamos sair desse momento difícil de tabela. Tiago, lá no início da coletiva tu falou sobre uma satisfação em relação ao time e uma continuidade, e eu acho que isso tem muito a ver com o meio campo, que eu acho que era a situação um pouco mais difícil de tu encaixar, principalmente com essas perdas que o Grêmio teve, jogadores por Covid e algumas mudanças que obrigatoriamente tu teve que fazer contra a tua vontade. E me parece que hoje o Bobson foi um dos melhores jogadores em campo do Grêmio, acho que ele fez uma excelente partida e foi um jogador complementar ao meio campo do Grêmio que tu precisava realmente reajustar. Na tua concepção de meio campo, o Grêmio vai jogar assim mesmo com um jogador mais postado que é o Tiago Santos e com dois jogadores podendo fazer corredores e não necessariamente um camisa 10 de ofício? Hoje encaixou muito bem essa organização, os jogadores foram muito bem hoje nesse sentido, lógico que de acordo com as questões estratégicas, questões de momento, a gente pode fazer alguma alteração em relação a essa organização, podemos colocar um meia mais articulador como colocamos no final do jogo o GPR, podemos colocar um meia mais agressivo, temos algumas alternativas para isso, mas é um mecanismo que se complementa. Hoje nós tivemos uma ótima atuação nos nossos laterais, principalmente porque o meio campo deu essa consistência para eles saírem muito, atacarem em última linha, chegarem, cruzarem bolas e tivemos presença diária também, não só com o Diego e com os nossos jogadores de flanco de campo, mas também com os jogadores de trás, o Bob e o Matheus chegando na área também, então foi um jogo equilibrado, lógico que o jogo muitas vezes nos apresenta cenários diferentes, que aí o papel do treinador é encontrar soluções dentro do próprio jogo, mas como estratégia de time, como modelo de continuidade, o caminho eu penso que nesse momento é da sequência, da sequência que a gente vem construindo, principalmente para valorizar boa performance, lógico, mais uma vez, falar para o nosso torcedor que a gente está incomodado por não ganhar, mas também confiante pelo que a gente vem produzindo para que possamos crescer também em resultados dos próximos jogos. Boa noite a todos e obrigado. Doutor Herman, boa noite. Certamente não foi o resultado desejado e esperado por vocês, dirigentes, e nos últimos dias muitas informações circularam a respeito de reuniões do departamento de futebol, da presença do presidente em conversas com a comissão técnica, aquela tentativa de união até para a reação dentro do campeonato. A escalação de hoje com jovens jogadores, com mudanças, passou ou não passou por conversas do departamento de futebol com o treinador, doutor? Boa noite, Matheus, prazer falar contigo, te rever. Olha, vamos por partes aí. As conversas nós fazemos diariamente, conversamos todos os dias com o Diego, com o Diego Serri, com o Amodeu, com o presidente e obviamente com o Tiago Nunes. Isso é do nosso padrão e não precisa ser reuniões em situações especiais ou de revés. Cabe destacar que sim, fizemos sábado uma reunião mais longa, passadas quase 48 horas daquele episódio lá do Recife. Foi uma reunião bacana, o presidente não teve nessas reuniões, ele conta-se acamado, não teve presente, ficou na casa dele e ele sempre é bem-vindo, evidentemente, mas foi uma conversa do nosso grupo de trabalho e como normalmente nós fazemos, depois dos jogos nós sempre nos sentamos, conversamos, debatemos os aspectos positivos e negativos. Naquele episódio nós tivemos uma série de aspectos negativos pra debater e faz parte do negócio. Agora, as conclusões do time, nesses debates nós conversamos, mas as conclusões são do treinador, é ele que define qual é o time que vai jogar e vai deixar de jogar. Então, não teve nada de extraordinário, acho que tem muito boato, conversa, faz parte, isso é assim quando a gente não tem bons resultados e eu entendo isso, faz parte. doutor Marcos Herman, boa noite. Tudo bom, senhor. Tudo bem. Queria que o senhor falasse de dois jogadores que hoje chamaram atenção aí no cenário de partida, que é o lateral Bruno Cortes, surgiu essa informação hoje de ir para o Bahia e o outro é o Azevedo, ir para o Bragantino. Queria que o senhor falasse sobre esses dois atletas que deu com a curiosidade, coincidência, que não estavam relacionados para a partida de hoje à noite aqui na Arena. Boa noite. Boa noite, César. Olha, eu vou fazer minhas as palavras do próprio Cortes. Ele não sabe nada, eu também não sei, eu não ouvi nada, ele também não ouviu, não sei de onde surgiu esse assunto, ele é parte do elenco, trabalha duro, trabalha todo dia com a gente, sempre feliz, sempre contente, contamos com ele, não sei de onde surgiu esse assunto, faz parte. Com relação ao Guia Azevedo, não temos nenhuma proposta, não fomos procurados, quer dizer, na verdade houve uma sondagem, mas nem posso dizer que ela foi oficial. Então, enfim, para tornar isso realidade, nós temos que ter alguma coisa mais concreta, tal, então eu, por enquanto, não trabalho, sondagem é uma coisa que eu não considero proposta, e com relação ao Cortes, não tem absolutamente nada, que eu saiba, enfim. Tudo bem, doutor Herman, boa noite. A gente viu, no ano passado, quando começou aquela situação do PP ir para o futebol português, o Renato, inclusive, muitas vezes reclamou do baixo rendimento das questões que estavam acontecendo ali fora de campo. E a gente sabe que hoje tem uma situação com o Ferreira, que se tornou pública, uma situação de negociação de uma renovação de contrato que se tornou pública, e admitido agora há pouco pelo Thiago, sim, que ele realmente, apesar de estar tendo boas atuações, ele não está sendo o jogador decisivo que ele já foi. A direção não teme que a demora por uma definição desse caso com o Ferreira possa vir a atrapalhar ele dentro de campo e isso acabar atrapalhando também as questões do Grêmio? Olha, Rafael, tu está colocando por um viés que eu, enfim, não vejo ele como factível, ou pelo menos não sinto ele como tal. O que eu vejo é um rapaz que sempre tem dito isso, ele tem treinado muito bem, treinado, tem completamente integrado ao ambiente, excelente colega, excelente funcionário do Grêmio, coloquemos assim, dedicado, feliz, sempre sorridente, então eu não, se ele está incomodado com essa negociação, ele não passa isso, essa negociação é uma negociação difícil, nós temos que entender isso, nosso torcedor, nosso sócio tem que entender que é uma negociação do jogador especial, que ele é um jogador interessante, muito bom, e, enfim, ela vai levar algum tempo ainda, mas eu acho que a gente, as partes estão construindo a casa tijolo por tijolo, com calma, nós gostaríamos de precipitar o processo, mas isso não, nós temos que estar felizes no final com os resultados alcançados, é isso que nós estamos buscando, eu atribuí uma má fase dele, uma pretensa má fase dele a esse episódio, eu acho que seria injusto com ele, eu diria que o time não passou por um bom momento, depois do episódio de covid, enfim, o covid, você fica 10 dias fora do treinamento, mas você pega mais 15 dias para voltar à forma, então você tem aí, como foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, era esperado que a gente fosse cair de produção, talvez não da maneira que nós caímos, mas caímos muito de produção, e durante esses 25 dias estão passando, e ele foi uma das vítimas do covid, então acho que ele está nesse processo de recuperação fruto do covid, eu acredito que seja isso, muito mais isso que eventual negociação, porque a negociação, enfim, é uma negociação boa para todo mundo, é boa para ele, é boa para nós, seja como for a situação que se terminar, essa negociação, ele vai ser um vencedor, seja no Grêmio ou em algum clube mundo afora, ele vai ser um vencedor, nós queremos ser vencedores junto com ele, mantendo ele no Grêmio, essa que é a nossa, é o nosso desafio agora no momento, e é isso que nós estamos trabalhando junto com o representante dele. Boa noite, doutor Herman, deixa eu só esclarecer uma coisa para depois poder fazer o meu questionamento, e acho que todo mundo vai querer ouvir isso, o senhor citou que o presidente estava acamado, não participou da reunião, o que tem o presidente, se é que tem alguma coisa, ficou no ar essa questão aí. Olha, ele não é covid, até onde eu sei, pelo menos, mas não é, ele tem uma gripe daquelas pesadas, típicas do nosso inverno gaúcho. Bom, não sei se vai ficar bravo que eu estou entregando ele aqui, mas enfim, ele ficou ilusório hoje, mas ao menos fica, nós nós proibimos ele de aparecer aqui para ele se recuperar bem. Que bom, bom, fica o esclarecimento e a recomendação de melhoras para o presidente. O que eu quero saber do senhor é o seguinte, nos últimos anos se cobrou muito do Grêmio o Campeonato Brasileiro, participações melhores, enfim, porque o Grêmio se dedicava muito às copas. O Grêmio esse ano tinha como foco o Campeonato Brasileiro, ou ainda tem, mas a distância está ficando cada vez maior. Como chegar e colocar isso para o torcedor que vai olhar para a tabela, o Grêmio tem um ponto em 12, e já vê equipes com 10, 12, 14 pontos, e dizer ao torcedor que, olha, restam 34 jogos e é possível almejar alguma coisa. Olha, de fato, sempre fomos acusados, é uma palavra muito forte, mas enfim, foi atribuído ao Grêmio o desinteresse ao Campeonato Brasileiro. Nós temos muito interesse ao Campeonato Brasileiro, ele não mudou, nós temos 34 rodadas pela frente, temos um plantel muito legal, eu acho que o nosso plantel é muito bom, não sei se é o melhor do Brasil, mas ele está entre os melhores do Brasil, e nós não tivemos bons resultados na fase inicial e eu atribuo isso claramente, no meu modo de entender, respeitando opiniões de contrário, que isso tem a ver com esse surto de Covid que nós sofremos. Mas isso está passando, hoje já ficou muito claro isso, nós encontramos um time bem competitivo, bem interessante, como disse o Tiago, nós tivemos 17 finalizações contra 6, 6 ou 7, e do Santos, então nós mostramos futebol, mostramos competição, fomos muito solidários em campo, e não tivemos muita sorte no jogo, acho, eu diria que eu fiquei satisfeito com o que eu vi, e eu posso acreditar com base no que eu vi, que nós entramos numa onda boa agora, eu quero crer que agora no jogo Fortaleza, a gente vai, até comentei depois do jogo no vestiário, que é importante agora não deixar cair a peteca, mesmo que nós não tenhamos atingido a vitória que nós tantos pretendíamos, mas fizemos um bom desempenho, esse desempenho, ele precisa se manter e subir, nós temos que buscar isso contra o Fortaleza, que vai ser uma partida muito, muito difícil, Fortaleza é um clube que está muito bem colocado no campeonato brasileiro, e não é por acaso, o nosso rival que o diga, e então eles têm muito mérito, e nós temos que respeitá-los e fazer um muito bom futebol, se nós pretendemos conseguir os três pontos, e depois temos uma sequência com o Juventude em Caxias, e depois o Atlético Goianense aqui, é uma sequência importante, difícil, mas se nós mantivermos esse nível, nós podemos já fazer um campeonato de recuperação, e quem sabe, enfim, no médio prazo, já estar em uma posição muito mais confortável. O campeonato é longe de estar definido, muito longe de estar definido, ele está aberto, mas evidentemente, e tu tens razão André, nós estamos a uma distância importante dos líderes, mas isso não diminui a nossa vontade de fazer um campeonato bom, bacana, ótimo, e buscar as primeiras posições, quem sabe, uma posição de, enfim, seria histórico, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, o Fluminense, ele terminou o primeiro turno com 16 pontos, e com a pontuação do segundo turno, ele teria sido campeão brasileiro, se tivesse feito a, isso para escapar, não é o nosso caso, evidentemente, mas eu quero dizer com isso que a gente pode fazer sim com um elenco bom como nós temos, fazer um campeonato espetacular daqui para frente, esperamos, né? Nós temos que ter esperança de fazer isso, não é fácil, evidentemente que é incomum, inclusive, mas a gente tem que ter vontade de fazer isso, e eu sinto essa vontade no nosso elenco e na nossa comissão técnica. Doutor Marcos, boa noite. A gente já está aí batendo quase no mês sete, né? Estamos quase no mês de julho, e para vocês do departamento de futebol, questão de atuação da equipe, porque a gente, claro, tudo no futebol é baseado em resultados, às vezes, né? Mas em termos de desempenho da equipe dentro de campo, está o Grêmio neste momento de acordo com o que vocês imaginavam para este momento da temporada? Ah, não. Aí, Wesley, aí, não. Aliás, eu fui muito claro, né? Na final do Campo do Gaúcho, nós ganhamos, que nós tínhamos, nós naqueles 30 dias, tínhamos cumprido a primeira etapa, que nós tínhamos os propósitos. Nós pegamos o clube, o clube, não, o clube está muito bem, obrigado. Nós pegamos o time numa situação de instabilidade, equilibramos o time, conseguimos ser campeões gaúchos, com autoridade, né? E aquilo ali deu uma moral e nós achamos que a partir dali nós íamos deslanchar, que era a segunda etapa do nosso projeto. E aí veio a nossa, esse surto de COVID, terrível, que só em jogadores foram 15, ao longo de 10 dias, que se viram abatidos, fora a comissão técnica e colaboradores lá do centro de treinamento. Então foi realmente terrível e isso teve os efeitos que eu mencionei antes. Isso não paga a conta, não tem conversa. E aí, obviamente, nos atrasamos, nós perdemos um mês, perdemos um mês. Voltamos a uma estaca anterior, sofremos os primeiros jogos do campeão brasileiro muito, hoje não alcançamos o resultado que nós queríamos, mas fizemos futebol de boa qualidade. Se nós jogarmos assim daqui para adiante, não vai engatar e vai encaixar e já, eu acho que encaixou. E aí nós vamos, enfim, alcançar os resultados que nós queremos. Porém, esse encaixe, ele tem que se repetir domingo, tem que se repetir na outra quarta-feira, nós temos que sentir isso como uma coisa consistente. Mas, esse encaixe acontece num primeiro jogo, esse primeiro jogo foi hoje. Agora temos que repetir no segundo, terceiro e aí deslancha, aí nós vamos atrás dos nossos objetivos. doutor Herman, boa noite. Como o senhor está transmitindo uma tranquilidade na sua fala para o torcedor, como fazer para que essa tranquilidade que o doutor Marcos Germa está demonstrando na sua entrevista passe para esse torcedor que nesse momento está preocupado e mais do que isso, incomodado com a posição do Grêmio no campeonato nessa arrancada inicial? Jairo, é importante que tu lembre que eu sou, antes de mais nada, eu sou torcedor. Eu sofro, eu sinto que o torcedor sente, eu sou, eu fui Geraldino a minha vida toda e depois eu fui promovido às cadeiras, mas eu sou um cara de torcida, desde criança. Então eu sinto exatamente o que as pessoas sentem. Agora, eu também, e aí eu tenho uma posição privilegiada, eu estou dentro do vestiário, eu estou vendo o trabalho, eu estou vendo o trabalho das pessoas, eu estou vendo o trabalho da comissão técnica, eu estou vendo o trabalho dos jogadores, eu estou vendo o trabalho quando eles sofrem um gol, o que que eles sentem. Nas derrotas que nós sofremos recentemente, acho que é para brasileiro, o sentimento dos jogadores, olha, me comoveu, eles estavam realmente chocados com aquilo e agora, com esse empate de hoje, eles estão inconformados de novo, porque eles acham que eles mereciam melhor sorte, eu também acho, mas é assim, quando as fases são ruins, é penoso sair da situação, é difícil sair dessa roda, mas eu percebo isso, eu percebo, eu sinto que o nosso elenco vai dar a resposta, a comissão técnica ficou muito animada com o trabalho de hoje, eu e meus colegas do Departamento de Futebol estamos animados, o pessoal de suporte do Departamento de Futebol sente que a gente está animado e tal, a gente fala na nossa, as nossas conversas são diárias, as nossas conversas são diárias, a gente nota o ambiente, o ambiente positivo, construtivo, e nós temos elenco, quer dizer, é encontrar o time ideal que parece que nós estamos chegando perto disso e a gente vai ter os resultados, Jair, tu pode estar certo disso, e por isso talvez eu passe essa tranquilidade que o torcedor assim, o torcedor sofre, eu chego em casa, sofro, meus filhos sofrem, porque nós somos torcedores, mas eu vejo o trabalho, eu sinto aqui, acabo de sair do vestiário ali, depois do jogo, eu sinto o clima, o clima de união, o clima de luta, enfim, então isso me deixa otimista em relação ao futuro. Marco Sermon, o senhor falou em rendimento e o técnico Tiago Nunes também, em determinado momento da entrevista, falou no rendimento, só que o torcedor do Grêmio, como o senhor estava falando agora, olha para a tabela e vê o Grêmio na lanterna do Campeonato Brasileiro com o ponto conquistado. O que está sendo passado para os jogadores? Qual é a prioridade nesse momento? É o rendimento do time, o desenvolvimento do time ou o resultado a qualquer custo? Nesse momento, o que está sendo conversado e qual é a prioridade no vestiário do Grêmio? Olha, até tu pode ganhar jogando mal, mas é muito difícil tu manter uma sequência de resultados bons jogando mal. Então, nós temos que jogar bem, nós temos que jogar com consistência, um time bem armado, um time competitivo, competente, tecnicamente arrumado, e nós estamos construindo isso. É claro que se fosse assim, nós vamos encontrar na frente em 34 partidas que faltam, nós eventualmente vamos ganhar uma partida jogando mal e perder uma partida jogando bem, porque o campo brasileiro é assim, ele é meio malucão. Agora, é muito difícil a gente atingir o nosso objetivo que nós queremos, pelo menos, uma das vagas da Libertadores, pelo menos, né? Acho que isso é a obrigação nossa de correr atrás disso e nós não vamos desistir disso tão fácil. Para conseguir isso, a gente tem que jogar bem, tem que jogar como jogamos hoje, se nós jogarmos como jogamos hoje, nós vamos começar a ter resultados rapidamente, eu tenho convicção disso, tenho certeza disso, e para isso nós estamos aqui, trabalhando duro, agora a manhã de manhã cedinho, os jogadores naturalmente vão ter um certo descanso, até porque nós temos um jogo já domingo, mas já cedinho, já estamos no CT lá, examinando o jogo, a nossa comissão técnica, trabalhando em cima dos bem cedinho da manhã, já tomamos café da manhã cedinho lá, e já estamos analisando todo o cenário, o que nós fizemos certo, o que nós fizemos errado, só que felizmente hoje nós fizemos muito uma coisa certa que errada. Boa tarde, doutor Marcos, boa noite, aliás, doutor Marcos, doutor Marcos, eu vou na mesma linha que eu fui com o Thiago Nunes, eu concordo que o Grêmio melhorou muito essa noite, o Grêmio teve uma partida boa, consistente, concordo também que o surto de Covid influenciou muito o time, e aí eu posso te dar o exemplo do Rafinha, o Rafinha que sempre tem desempenho em alto nível, enquanto o esporte foi mal, hoje já foi muito bem, então ele começa a voltar ao normal, mas o Grêmio ainda continua na lanterna do campeonato. Como é que vai trabalhar agora para que essa situação de tabela não interfira nesse desempenho do Grêmio, que está começando a ter uma progressão, que daqui a pouco domingo toma um gol cedo, a questão da tabela começa a bater no psicológico, como é que o Grêmio vai trabalhar para a situação da tabela não atrapalhar esse desempenho do Grêmio? Olha, André, se nós tivéssemos na 28ª rodada e numa situação assim, nós íamos estar bem assustados, né? Mas nós estamos lá, vamos para a 5ª rodada, nossa, então nós temos mais 34 jogos pela frente, nós temos que ter tranquilidade, e nós estamos tendo tranquilidade. Nós não temos que olhar, é ruim olhar ali embaixo, mas temos dois jogos menos também, né, que os outros, também tem que lembrar disso, e, ou seja, nós temos que lembrar que nós temos 34 jogos pela frente, e temos todas as condições de, eu realmente acredito, desculpe se eu estou sendo repetitivo, acredito que nós vamos fazer um campeonato de recuperação bom, acho isso, eu olho o nosso elenco, eu olho a posição por posição, o número de jogadores que nós temos, eu acredito piamente nisso, que nós vamos fazer um campeonato bom de recuperação, e portanto, na 4ª rodada, eu não posso olhar para a tabela, eu posso não gostar, e não gosto, não gosto, que eu mutuo, eu não gosto, mas, eu não posso achar que nós vamos ficar ali, que vamos lutar para escapar do rebaixamento, nós vamos passar por cima disso, e mais duas, três rodadas, vamos dar até logo para essa zona, e vamos embora, vamos atrás dos caras, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que pensar, e não posso botar minhoca na cabeça dos jogadores, que nós vamos cair, esse tipo de diálogo não passa, nós temos qualidade, nós temos qualidade, isso que nós dizemos e insistimos internamente, que nós temos que acreditar em nós, que nós somos capazes de dar a volta nisso, e vamos dar a volta, afinal de contas, nós fizemos isso recentemente, nós estávamos em uma situação complicada, em um mês demos a volta e ganhamos o Campeonato Gaúcho com alta consistência, repito, e aí veio esse episódio da Covid que nos quebrou, aí perdemos um mês de trabalho, estamos fazendo trabalho de recuperação, mas vamos chegar lá, não tenho dúvida, André, pode estar certo disso, e me cobra, daqui a dois meses me cobra. Hermann, boa noite, prazer falar contigo de novo, eu queria falar sobre, basicamente, as próximas rodadas que o Grêmio tem dentro do brasileiro, que tem aí dentro dessa lista alguns times que são aqueles times ditos organizados e que vão começar a incomodar dentro do Campeonato Brasileiro, já estão incomodando, já estão em alguns lugares da tabela, talvez até inesperados para alguns, mas quem trabalha com futebol sabe que a organização fora de campo está acontecendo. Fortaleza, claro, tem o Juventude que é um jogo um pouco aqui mais próximo, mas tem o Atlético Goianiense chato pra caramba de jogar, o Palmeiras que a gente sabe que é um time grande que não está numa fase muito boa, mas é muito bom, e depois tem o Grenal para depois aí enfrentar a LDU. E aí dentro dos que o Grêmio já enfrentou, tem ali um Ceará bem organizado, um Atlético Paranaense que já sabido que vai incomodar, eu acho que talvez o esporte seja o único time digamos assim mais frágil dentro de tudo isso. Levando em conta todos esses times, o Grêmio basicamente enfrentou só um Santos como um time grande tradicional. O que dá para pensar para o restante da tabela, sabendo que os grandes vão incomodar sempre, e agora tem uma série de times menores teoricamente aí se organizando e que vão incomodar muito no brasileiro. Se tu dissesse, Gabriel, em primeiro lugar parabéns pela nova casa, e quero te dizer o seguinte, quero te dizer o seguinte, eu tenho bem claro, eu até comentei isso internamente, é que tem muitos clubes no campeão brasileiro que eventualmente da primeira divisão, porque eles foram substituídos por grandes grifes nacionais, mas enfim, que não se mantiveram e que caíram para a segunda divisão e foram substituídos por clubes que eventualmente não tem uma grife tão forte a nível nacional, mas fazem um futebol de alta competitividade e eficiência. E tu citasse alguns agora aí, tu citasse alguns, então isso pode às vezes incomodar o torcedor no seguinte sentido, como é que esse jogo contra o time lá do centro-oeste ou do time lá do nordeste, você tem que ganhar, só que o problema é o seguinte, o time esse está bem montado, está bem arrumado e está conseguindo resultados bons. Bom, aí é o seguinte, isso é a primeira divisão do campeão brasileiro, o campeão brasileiro é assim, o campeão brasileiro não tem jogo fácil, o campeão brasileiro é pedreiro a todos os jogos, todos os jogos, aí eventualmente um ano ou outro tem um que desgarra para trás e fica aquele, o clube que todo mundo bate e tal, mas é raro isso, é raro, normalmente são jogos muito difíceis e os jogos fora de casa são terríveis, isso tem uma característica do futebol brasileiro, do campeonato nacional e talvez por isso eu gosto tanto do campeão brasileiro que tem assim 12 clubes grandes e mais uns outros clubes médios de grande torcida pelo menos e que são clubes e dentro do futebol tecnicamente muito elevado que é o futebol brasileiro, se não fosse assim os brasileiros não seriam os mais requisitados mundo afora, os jogadores brasileiros, então isso é da característica do futebol brasileiro, vão ter que superar, paciência, o futebol brasileiro também se diz muito isso, não, a gente ganha dos grandes e perde para os pequenos, mas isso é, não é só o Grêmio ou outros clubes que acontecem isso, isso é meio comum, porque é assim, isso é a característica do campeão brasileiro, vão ter que enfrentar isso aí, vão ter que, enfim, vão ter que jogar em São Paulo, vão ter que jogar no Rio de Janeiro, vão ter que jogar em Goiânia, em Recife, em Belo Horizonte, Curitiba e assim, e vai ser pedreira sempre, então agora também vai ser pedreira para eles jogarem aqui, porque se nós jogarmos como jogamos hoje, aqui contra esses outros clubes, eles talvez, muito provavelmente não vão ter a sorte, me permita colocar assim, que o Santos teve, porque o Santos, o Grêmio teve três vezes mais finalizações que o Santos, e o Santos teve a competência de encontrar dois gols, perfeito, mas provavelmente nós vamos ter mais sorte nos outros resultados. Boa noite, muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?